O que é a distância? E os jogadores estão realmente muito amontoados. Lucas Vericinho que regressa depois daquilo que foi também essa exibição na equipa B. E aqui a demonstrar também a equipa do Benfica essa boa recepção ao central Benficista que superou essa difícil e prolongada lesão. Está agora de regresso aos treinos com a equipa principal. Roger Schmidt que esteve a acompanhar também essa partida da equipa B. Essa vitória no terreno da Bessade. Que contou com essa presença também dos centrais Lucas Veríssimo e também Morato. O compasso espera também para confirmarmos. Mas essa ideia de que está todo o plantel à disposição do treinador do Benfica nesta antecâmara do jogo frente às Juventus. De resto apenas não está no relevado Draxler que está em tratamento e trabalho de ginásio. De resto todo o plantel à disposição com esse destaque claro para os regressos de Lucas Veríssimo e também de Morato. Começam esses exercícios de preparação. Morato visivelmente satisfeito. Aqui Luizão também a deixar essa palavra de incentivo ao regresso dos centrais. Concentração máxima também da equipa do Benfica. É que são estes exercícios. Preparador do Benfica muito interventivo, como sempre, em duas línguas. Inglês e o português. Dar conta também dessa presença de muita comunicação social. Acompanhar esta preparação com destaque claro para a presença de várias equipas de reportagem italianas. Aproveitam para dar conta também dessa preparação do Benfica. E de resto, depois daquilo que foram também essas declarações do treinador Maximiliano Alegre, a mostrar-se confiante para esta visita à luz. A equipa da Juventus que parece, depois destes últimos jogos, ter superado uma fase menos positiva. Ainda assim, chega à luz com algumas ausências. Luizão, a participar também destes exercícios de aquecimento. Estes exercícios de preparação para o treino. De resto, a trocar aqui algumas palavras com o Morato e João Vítor. Certamente terá, Luizão, muitos conselhos para dar aos jovens centrais. Junto à BTV também podemos dar nota aqui à presença mais próxima de Neres, ele que tem estado em destaque. Não só nos últimos, aliás, não só neste último jogo, mas também ao longo da temporada. Tem sido um dos jogadores que tem feito a diferença também neste plantel do Sport, Lisboa e Benfica. De resto, todos os jogadores têm tido esse papel importante nas suas funções. Mas Neres é inequívoco que acaba por também trazer essa irreverência e, portanto, quebrar muitas vezes o ritmo do jogo. Contribuir também para esta prestação muito positiva do Benfica. Sem derrotas a nível nacional, mas também internacional. De resto, o Benfica que pode, desde amanhã, terminar com essas contas do apuramento e ficar confortável depois para essa deslocação a Israel para enfrentar o Maccabi Haifa na última jornada desta fase de grupos da Liga dos Campeões. O Maccabi Haifa que já tem feito também algumas graças nesta Liga dos Campeões, que o diga a própria juventa, o adversário do Benfica, de amanhã. As principais notas de interesse realmente são a presença de todo o plantel. Portanto, o Benfica na máxima força para a recepção às juventas. Apenas Draxler ausente do relevado no ginásio. Grande interesse também para a conferência depois, logo mais, do treinador Roger Schmidt e um jogador fazer também essa interpretação às emoções do plantel depois de um jogo que realmente tornou-se muito emocional no estádio do Dragão. proponho a análise em estúdio aquelas que são nesta altura muitas opções para o treinador do Benfica para essa recepção às juventas marcada para amanhã no Estádio da Luz. Uma data importante também para a Catedral Benfica. Bárbara Alves a acompanhar os primeiros minutos do treino aberto também à comunicação social nestes instantes iniciais. Esta boa notícia Morato e também Lucas Veríssimo integrados na equipa já tinham jogado também no sábado pelo Benfica B frente à Bessade mas mereceram aqui o aplauso dos colegas também da equipa porque afinal de contas por exemplo Lucas Veríssimo teve 11 meses afastado da competição estamos a falar quase de um ano por isso um momento que deve significar também muito para o central do Benfica, Júlio. Claro, claro que sim Sara são momentos importantíssimos da vida de um jogador quando a regressa de uma lesão muito forte e com um tempo de paragem superior a 6, 7, 8 meses como foi o caso de Lucas Veríssimo e portanto mas a par isto é o espírito grupo o espírito grupo a união do grupo quer dizer foram recebidos na palestra inicial e antes do treino começar com uma salva de palmas por toda a equipa técnica por todos os colegas de trabalho a saudarem de facto o regresso do Lucas Veríssimo depois de uma longa ausência de meses e também demorado e também demorado a competição Isto tem um devosto que já não jogava ele que faz está a fazer dupla nesta altura com o Luizão que também está integrado no treino desta manhã que é de facto fantástico tudo isto quer dizer é realmente é realmente muito bom ver para já ver e saber do regresso eles que estiveram em competição contra o Bessade onde Lucas Veríssimo jogou meia parte porque tem que entrar agora tem que entrar aos poucos devagar como se costuma dizer mas morado que tinha tido um ligeiro susto aliás até foi substituído e saiu mas ainda bem não passou de um simples toque no tornozelo mas por precaução saiu e portanto e hoje já está novamente ali integrado a 100% no treino isto é sempre de saudar e saudar também a atitude quer dizer foram subidos pela salva de palmas e aqui se vê o espírito grupo portanto é isto isto insere-se dentro daquilo que eu há pouco dizia uma equipa confiante uma equipa personalizada uma equipa que respira tranquilidade e depois quando isto é assim os resultados também aparecem e estão a aparecer como todos nós sabemos e terá que acelera o único jogador que não subiu esta manhã ao relevado mas que é algo inédito também a esta época Rogério Schmid tem aqui uma boa dor de cabeça já com estes jogadores que regressam ao trabalho isto é portanto são mais opções se quisermos depois que o nosso técnico tem a chamada dor de cabeça também positiva porque realmente cada vez mais tem o Platel quase praticamente todo à sua disposição à exceção neste caso e hoje de Draxler que vai estar ausente por duas semanas isto é o tempo é o tempo previsto de pragem face à lesão que contraiu no jogo com o Porto a passada sexta-feira portanto agora é mais opções que o nosso técnico tem mas isto é bom é bom qualquer técnico que fica feliz e contente é ter opções não é de não ter opções e portanto isto só vem ainda reforçar mais a qualidade e o espírito do grupo do plantel e vemos aqui o preparador físico Ian Benjamin Kugel sempre muito interventivo como dizia há pouco a Bárbara em duas línguas como já nos tem habituado nestes momentos iniciais do treino e depois vemos aqui também a boa disposição temos vários jovens integrados aqui nesta sessão de trabalho vimos Henrique Araújo Paulo Bernardo Samuel Soares todos eles que fazem parte também dos trabalhos da equipa do Benfica e Luizão até Luizão com o Morato Luizão há bocado conseguiu conseguiu-os roubar primeiro aquela pecinha e agora tem também este papel muito ativo de estar junto da equipa e terá com certeza muitos conselhos a dar aos centrais que agora regressam isto é importantíssimo quer dizer Luizão Rávei Garcia Otamendi que ainda joga Otamendi Otamendi é um professor se quisermos do António Silva em campo durante o jogo quer dizer ele vai lhe vai lhe dicas vai ensinando e o António Silva também cresce cresce neste neste ambiente neste ambiente de alegria de alegria é o que se pode assistir também aqui neste momento é o que estamos a assistir não é esta alegria esta confiança do grupo de trabalho esta união isto é muito importante quer dizer um grupo